Os moradores do Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro, reclamam que a Prefeitura realizou o calçamento de algumas ruas e esqueceu de pavimentar outras, prejudicando boa parte da população. O morador, que inclusive tem deficiência física e depende de muletas para se locomover, nos enviou um vídeo relatando a situação, falando sobre as dificuldades de andar pelas ruas sem infraestrutura. É bronca do povo, olha na tela aí do Balanço Geral. Aí, quando chega a política, o prefeito vem atrás e volta, né? Aqui é a boleta, porque eu não posso caminhar aqui. Tá vendo aí? Aqui é a minha boleta. Fez ali a Rua 9, tá toda na pista, a Rua 3, a Rua 2, a Avenida, tá tudo na pista. Agora aqui é a Rua 5, a Rua 6, a Rua 7, é uma bagaceira só. Para ele não tem morador aqui. Para ele só tem morador quando é época de política, que ele bateu na porta. Aqui, ali é um terreno baldio. O município soca aqui, tem de saco, faz outra coisa. A nossa produção está entrando em contato com a Secretaria de Obras do município de Socorro para passar a informação e buscar a resposta da Secretaria. Obrigado. Obrigado.